Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Amém. Nessas provações, não percas a paz. Vive a minha presença. Pede o auxílio de minha mãe e dos santos. Tenha certeza de que eu olho para ti e te fortaleço. Que o nosso coração hoje seja fecundado por essas palavras. Essa belíssima revelação de Jesus à Santa Faustina, que não deixa de ser para nós uma linda promessa. A promessa de que é Ele mesmo que nos fortalece, é Ele quem nos ajuda, que está sempre conosco, que segura a nossa mão e que nos ajuda diante das provações, diante das dificuldades. Por isso o Senhor hoje diz a mim e a você essa palavra de ordem. Diante das provações, não percas a paz. Esteja na minha presença. Continue na minha presença. Nos exorta o Senhor. Qual dificuldade você vive hoje? Qual a sua maior dificuldade? É na sua casa, na sua família, no seu trabalho? É com você mesmo? Não percas a paz por isso. Permita que a presença de Jesus serenize, tranquilize, te ajude a passar por tudo isso. Que essa palavra hoje te anime, te fortaleça, te ajude a seguir adiante, sem desanimar. Vamos juntos rizar? Deus abençoe você e seu coração se sinta confirmado nesse dia pela presença de Jesus que cuida de cada um de nós. Obrigada por rizar conosco, implorando essa misericórdia de Deus sobre a nossa vida e sobre toda a humanidade. Obrigada por assistir.